Explique aqui agora que a gente está ao vivo qual foi a situação daquele vídeo, qual foi a situação real daquele vídeo. É assim, quando você é um dependente químico, é óbvio, é obviamente que pelo fato de ser uma pessoa da mídia, você vai estar exposto, por exemplo, ao caráter de quem fez aquele vídeo, eu vou dizer que ele foi... Você sabe quem foi? É, não, isso aí eu não vou nem tocar no assunto aqui porque eu não ia ter coragem de falar sobre um crime cibernético grave daquela forma. Eu acho que da forma que foi traduzido por Zé Eduardo, foi uma forma que eu aceitei porque naquele momento, em momento nenhum ele me julgou como um meliante, como uma pessoa que não tinha amor fraterno de outras pessoas. Ele sabia que se tratava de uma pessoa boa, entendeu? Então, naquele dia, quando você está na noite, você não se preocupa com o seu visual, quando você é um dependente, você não se preocupa com o seu visual. Você não se preocupa e muitas das vezes você chega em casa, nem um dente você escova. É evidente que você vai perder todas as suas raízes, como aconteceu comigo, entendeu? Tanto é que eu fui gratificado pelo destino e por Deus de hoje ter meus dentes tudo no lugar, tudo implantado. Então, eu quero agradecer, porque daí você vê, se eu fosse realmente um cara que tivesse um relacionamento com a sociedade, com os guetos, eu acho que ninguém iria olhar para mim. Talvez aquele vídeo possa ter me ajudado. Eu vou olhar pelos dois lados. Foi um vídeo que circulou, a imprensa era nacional. Agora, eu acho que foi para o mundo, mas eu acho que esse seria o momento de eu perguntar, será que esses blogueiros que fizeram matéria no Rio, em todos os lugares, e outros que propagam matérias de cantores que se acabaram, que ficaram pobres, será que votaram em mim? Mas, na minha matéria, teve muitos que fizeram textos fora da realidade. E aí